Estamos de volta e Atenção Garotada termina neste fim de semana uma das atrações de férias de um shopping de Rio Preto. São os últimos dias do mega evento que traz um mundo de slime para a criançada. E quem está no local e traz todas as informações para a gente é a repórter Joyce Cremonese. Joyce, boa tarde. Conta para a gente o que tem de bom aí para a criançada. Boa tarde, Joca. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Olha só, bem na entrada aqui do shopping, a garotada já pode se divertir de graça, viu? Nessa parte aqui, Joca, tem slime à vontade para eles poderem fazer aí o que quiser, brincar, fazer ali bichinho, enfim. Tem também esse brinquedo aqui, que é como se fosse uma competição da bolinha que ela pula, você tem que acertar ali certinho o buraco. Enfim, aqui a diversão é gratuita a partir dos 5 anos de idade. Já nesse espaço aqui, Joca, é uma experiência diferente e quem vai explicar para a gente é o Félix. Félix, conta para a gente aqui, tem inclusive alguns lançamentos aí que a garotada está podendo experimentar, né? Boa tarde. Boa tarde, sim. Nós temos alguns lançamentos. O primeiro é a massinha stick pool, é uma massinha de modelar. A criança, ela modela, ela faz bichinhos, faz monstrinhos. É bem, é uma delícia. Tem várias cores e a criança vai modelando os bichos que ele está mostrando ali agora. Nós temos também o laboratório de slime, onde a criança, ela mistura produtos e ela mesma fabrica o próprio slime. Ela mistura, mexe e vai fabricando slime. E o lançamento mais esperado que nós temos aqui é a fábrica de Leleba. São bichinhos de slime. Olha, ele está mostrando ali agora. Então, você coloca líquido numa forminha, você pode misturar as cores, depois esse líquido é colocado na água mágica e esse bichinho vira um líquido, vira um bichinho sólido. Aí a criança depois é só diversão. Aí essa parte não precisa ensinar. A criança brinca sozinha, ela já veio, já nasceu sabendo brincar, já que bom, né? Tá certo, Félix. Olha, obrigada, viu, pelas informações. E quem quiser, viu, Joca, participar dessas atividades, fica aqui no Shopping Cidade Norte, né? Então, hoje, até as 10 horas da noite, que é o horário de funcionamento do shopping. E amanhã, das 2 da tarde, até as 8 horas da noite. Nesse espaço aqui, que a experiência lá é um pouquinho diferente, tem que comprar um dos produtos, valor de 15 reais. E a garotada já pode participar aqui, leva a massinha pra casa, inclusive, e dá uma olhada nessa piscina, Joca. Fala a verdade, não dá vontade também de tirar a mão aqui, se lambuzar tudo nessa geleia? Joyce, com certeza dá, não só na piscina, né? Todos esses brinquedos, eu, quando criança, adorava brincar com todas essas geleinhas. E eu tenho certeza que a criançada e você também deve estar se divertindo muito, Joyce. Muito obrigado, viu?